Indescritível Tantos olhares, lugares, você quer O que é de mim? O que é de mim? O que é de uma passada? Já faz de mim? O que é só cedo uma dança? Lançar a palavra pro trânsito Não dá seu lance Cala-se a cana Fica na minha cama e vai vencer O que é de mim? 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 Ele volta aberto Tem que saber O que é de mim? O que é de mim? O que é de mim? Oад outlines No o que é de mim? Qualquer que é de mim? E aí Se quiser me ver é uma tarefa rejeira Mas tem que saber que eu vou ficar fora do meu fim Indescritível Tantos olhares, lugares, você querendo ver O que você quer de mim? Você vai desde uma taça, desde a parede de mim Você vai desde uma taça, pra lançar uma lágrima pro trânsito da dolança O talista ganha, o palomar a cana e vai descer Com o barulho, com o barulho, com dor de mim Vai botar foto no meu palomar, se quiser me ver é uma tarefa rejeira Mas tem que saber que eu vou ficar fora do meu fim Para chamar de voz, ela garotada Para chamar de voz de voz Para chamar de voz e bela Certo de voz de voz Para chamar de voz Todos mesmos Tchau, tchau